Nessa letra você foi ignorante, meu irmãozinho Quarentena faz coisa, mano A gente não dá certo E disso você sabe Até o coração bancou esperto E tirou dele a responsabilidade E meteu o pé Foi saindo e ninguém viu E aqui o mané Ficou com a bronca Não tá mais aqui Quem amou? Se me vê na rua, por favor, me evita Fiz que a minha boca Você nunca beijou Não tá mais aqui Quem jurou O amor da boca pra fora Não tá mais aqui Quem amou? Se me vê na rua, por favor, me evita Fiz que a minha boca Você nunca beijou Não tá mais aqui Quem jurou? O amor da boca pra fora Agora eu posso entender Quem amou? Se me vê na rua, por favor, me evita Agora eu posso ver na rua, por favor, me evita Por que o coração foi embora Agora eu posso ver na rua, por favor, me evita Agora você entendeu Porque o coração foi embora Não tá mais aqui Quem amou, meu irmão Eu posso ver na rua, por favor, me evita Eu posso ver na rua, por favor, me evita Eu posso ver na rua. Eu posso ver na rua E aí